Pinto o ouro da Jamaica, dessa gata jamaicana Doce como o mel da cana, metáfora para dançar Rek é coisa muito louca, que entra pelo céu da boca E essa poesia cura, que eu quero te mostrar Na melodia, no contratempo, e com o vento eu vou Na melodia, no contratempo, e com o vento eu vou Pinto o ouro da Jamaica, dessa gata jamaicana Doce como o mel da cana, metáfora para dançar Rek é coisa muito louca, que entra pelo céu da boca E essa poesia cura, que eu quero te mostrar Na melodia, no contratempo, e com o vento eu vou Na melodia, no contratempo, e com o tempo eu vou Tchul 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 t Obrigado.